Cell com informática com computadores pronta a entrega pra você. Exemplo, Luciano. Essa promoção que você vai ver é um super pacote, é um Duron 800. Essa máquina completa pra quem vai utilizar em casa. Acompanha o Windows Original XP e uma impressora Apollo por R$ 1.699 à vista. O preço à vista é R$ 1.699. É um preço de arrebentar ou zero mais 24 de R$ 129, sendo a primeira pra 60 dias. Você compra sem entrada com a primeira pra 60 dias. Comprou por telefone, recebe a máquina em 48 horas em casa, ou veio até a loja conhecer minha estrutura, negociar com a minha equipe de vendas. Retira a máquina, pronta entrega, a máquina vai ser montada na sua presença como você vai acompanhar ali. Agora, como eles estão montando ali no ato, se eu perguntar pra você quantas configurações você tem pronta entrega... Trabalho com toda a linha de informática, Pentium 3, Pentium 4, qualquer configuração que você tiver em mente, estiver pesquisando, estiver cotando, Vem até a loja e eu garanto que você vai sair daqui com a sua máquina na hora, seja qualquer dia for da semana. Ou então você vai ligar, vai fazer tudo, tudo por telefone. Vai conversar com o consultor, vai configurar e vai comprar a máquina, não mais cara, não o lançamento necessariamente, mas a máquina... Ideal pra você, cliente de captura. Então tem que vir conhecer esse diferencial, que é importantíssimo pra você comprovar a minha estrutura. Mas eles têm todos os lançamentos também, é só você ligar. Rua Viscônia de Itaboraí. 318, no Tatuapé. Telefone. 6190-5600. 6190-5600. CELCO Informática.